Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica, Consultoria e Treinamentos Gênesis, Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque Um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz o empresário Rogério Kawakami Rogério, seja muito bem-vindo ao Empresários em Destaque Uma grande alegria e uma imensa honra tê-lo por aqui Obrigado, na verdade a honra é toda minha aqui E espero contribuir hoje para que possam fazer um bom programa Maravilha Rogério, eu quero começar aqui a nossa conversa, a nossa troca de experiência Baseado numa área da sua vida que é a vida acadêmica Você hoje é coordenador de cursos e também está na sala de aula Rogério, qual é o grande desafio de tirar os alunos do campo teórico E encaminhá-los da melhor forma possível para o campo prático? Na verdade, hoje, quais são as principais ações que nós fazemos lá na faculdade? É sempre mesclar, como você bem mencionou, a teoria com a prática Então, passando os conceitos ali de estudiosos, essa parte acadêmica Mas posterior a essas ações teóricas, sempre passar algum exercício prático A juventude, devido à parte digital, de ser sempre ágil, as informações Eles não conseguem, eles não acham mais tão interessante ficar em uma sala de aula Durante três, quatro horas, apenas escutando o que o professor tem a dizer O nosso grande desafio é o quê? É, na verdade, essa troca de experiências com os alunos também Porque eles também podem ensinar e contribuir muito para a produção da aula Rogério, você, na sua fala, você me lembrou recentemente De uma palestra que eu participei, não sei se talvez você esteve lá Do Marcelo Tasso, ele vem americano Ele disse que hoje nós temos um número imenso de informações E o papel do educador é muito mais conduzir o aluno na seleção desse conteúdo Do que propriamente ser conteudista, ou seja, transmitir conhecimento Queria saber de você, Rogério, você que está na sala de aula Você concorda com isso, se alinha esse pensamento ou não? Acredito que nós devemos sempre ter aquela linha Ao qual nós devemos conduzir, sim, devido a um certo caminho E a partir daquilo, abrir discussões para que os alunos possam participar Com as suas experiências, com as suas visões de mundo E também com seus conhecimentos Hoje a internet está aí para democratizar o conhecimento Então, além dos cursos presenciais que nós acabamos tendo dentro do nosso dia a dia Também temos aquelas informações online E os alunos, as pessoas hoje, elas também estão ávidas A se expressar, a passar a sua opinião Mas o professor acredita também que tem que ser um mediador Aquela pessoa que através da sua experiência, tanto teórica e prática Ela consiga extrair essas melhores informações dos alunos Para que ambos consigam construir, então, um conceito em conjunto Lembrando que essa entrevista com o Rogério está sendo transmitida ao vivo Então, enquanto estivermos aqui na transmissão Se você que nos acompanha desejar enviar uma pergunta para o Rogério Fique absolutamente à vontade Rogério, eu queria que você aprofundasse aqui uma questão Inclusive, a gente já conversou agora há pouco A questão da pluralidade Como é que você trabalha, Rogério, dentro da sala de aula E mesmo sendo um coordenador de curso Nessas concepções diferentes que os alunos trazem da própria existência Para dentro da sala de aula Como é que é feito isso, Rogério? Então, Anderson, nós vivemos numa sociedade bem heterogênea Sim Tanto com relação à etnia Conversando mais cedo Falei, inclusive, das minhas origens Minha mãe, pernambucana Meu pai, japonês, vindo de... Os meus avós também vindo de pós-guerra De navio Situando ali na região de Suzano E isso acabou ajudando na minha formação Desde, vamos falar assim A parte um pouco mais humanizada do nordestino Que veio da minha mãe Cresci escutando o Luiz Gonzaga, por exemplo E até a parte da disciplina Acho que do meu pai também Que é bem forte com relação à cultura japonesa Dito isso, dentro de sala de aula Também nós procuramos trabalhar Trazer também essa diversidade Hoje, dentro das instituições Esse é um assunto que existe uma obrigatoriedade De se trabalhar Mas antes mesmo dessa obrigatoriedade Eu acredito que desde sempre Nós trabalhamos esses assuntos Trabalhamos visões de percepções De costumes Como eu trabalho lá também Numa linha de marketing Na linha de processos gerenciais E administração Nós temos que entender o nosso público Então, entendendo o nosso público Nós devemos entender As nossas diversidades também O que de repente é importante para você Não é importante para mim E vice-versa E o mais interessante é o que? É o respeito Nós devemos respeitar sempre A opinião de cada um Estamos hoje no Brasil Um pouco dividido Devido a todas as ações políticas Que é o certo Que é o errado Então o meio termo Acaba sendo criticado também Só que nós devemos alimentar sim Essas discussões Esse respeito Porque o Brasil é um país maravilhoso Eu sou apaixonado pelo nosso país Eu sempre falo para os alunos também Acreditem no nosso país Vamos trabalhar pelo nosso país Que eu tenho certeza que vai dar certo Rogério, é interessantíssimo a sua fala Porque você traz um elemento Que é realmente real hoje no país Que é a questão da polarização E no meu entendimento É um grande desafio Aí eu perguntaria para você Rogério Como buscar no campo dos negócios Um acordo Um ponto comum Visto esse cenário que foi posto E no meu entendimento Foi posto até de forma recente Sim Bom Toda recessão Todo problema econômico Ele traz As próprias dificuldades Como desempregos Mas ele também traz Outros assuntos Que acabam fazendo você Sair um pouquinho Da sua caixinha Muitos empresários Com quem eu converso Cresceram absurdamente Durante esse período de crise Graças a Deus O meu negócio Também Que é a Hackets Club Que posteriormente Nós podemos falar um pouco Sim Ele também cresceu Nesse período de crise Por quê? Porque faz com que Nós saímos Da nossa zona de conforto Ou seja Começamos a Analisar Ponto a ponto Então eu acredito Assim Que mediante Todas essas Dificuldades Eles ajudam No nosso crescimento pessoal Porque Somente a partir De derrotas De Empresas fechadas Que você tem Aquele conhecimento Para que depois Você possa prosperar Algumas empresas Ontem mesmo Eu estava numa palestra De Mindset Que nós organizamos Lá na faculdade Lá na FAO E nós Acabamos propondo Justamente isso Um dos exemplos Era que Na entrevista Da Google Ou da Apple Um dos quesitos Que eles Acabam exigindo É sua experiência Então se você Quebrou uma empresa Por exemplo Você já está na frente Daquele que só Obteve sucesso Porque você já aprendeu Com aquilo Você já tem Uma certa resiliência Para poder levantar Também E poder alcançar Os seus objetivos Rogério Pontuando Ou trazendo Um link Daquilo que você coloca O seu negócio Hoje Ele tem Enquanto alicerce O esporte No caso O tênis Que você inclusive Tem uma Vasta experiência Nessa área Quais as grandes Vantagens Rogério De trazer O esporte Para dentro Do campo Empresarial Através Da Raquete Clube A Raquete Clube Ela é uma academia Ali situada Em Americana No finalzinho Da Avenida Silos Temos o tênis Como você Propriamente disse Temos um squash Que é um esporte Fantástico Ao qual eu sou Apaixonado É um esporte Na verdade Que eu pratico Na minha hora extra Nas minhas horas vagas E temos um esporte Também que hoje Está dominando Na nossa região Nós temos um amigo Em comum O Rafael Lopes Inclusive um grande abraço Para ele Apaixonado também Por raquetinha Por tênis Então temos esse outro esporte Chamado raquetinha Ou mini tênis Que é disputado Com outro tipo de raquete O esporte Eu sou muito fã Também Da cultura americana No que tange ao esporte O esporte Ele te ensina Primeiro Disciplina Segundo Você ter uma resiliência Porque campeão Só existe um Ou seja Você vai mais perder Do que ganhar Então se você Não tiver aquela resiliência Que após uma derrota Você analisar Os seus pontos fracos Reconhecer também O mérito do adversário E no próximo dia Você continuar trabalhando Para poder vencer Assim Eu acredito Que é uma escola Sensacional Aconselho a todos os pais A colocarem os filhos Em esportes E se puder competir Melhor ainda Não estou falando De competição Apenas para ser profissional Mas essas competições Um pouco amadoras Porque isso vai amadurecer A criança Eu acho que é um Grande ensinamento Que vai formar Um bom cidadão Rogério Me recordei agora Você falando De um grande campeão Brasileiro Internacional Que é o Gustavo Kurt Ele falou certa vez Que o tênis Deu a ele Muito mais Do que ele esperava Gostaria de saber O tênis também Foi benevolente Nessas condições Para você? Graças a Deus Além De Dar todos Esses valores Que eu acabei De mencionar Fez com que Eu me aproximasse De pessoas Espetaculares Também Pessoas que normalmente Estão ligadas ao esporte São pessoas engajadas Pessoas ali Que querem A evolução Da modalidade E podemos falar Que até Dessa parte pessoal Além Do tênis Ter me proporcionado Me formado Que hoje Eu sou Eu acredito Que o tênis Ele tem Esse papel Hoje Como a minha Responsabilidade De transmitir Para as futuras Gerações Também Esse tipo De valores Esse tipo Que todos nós Somos iguais Dentro de uma Quadra de tênis Não importa Se você é de uma Classe A Ou se é uma Classe E Mas ali dentro Juntou Somos todos iguais Somos todos parceiros Nós devemos ter Sim Essa questão De respeito Só uma curiosidade Com relação ao tênis Para a formação Nas competições Amadoras E nas competições Juvenis Até profissional Um pouco mais Abaixo Não existe juiz Na quadra Por que? É considerado Um esporte De gentlemen De ladies Então é um esporte Que as pessoas Não irão roubar Ou seja Se a bola foi fora Você vai falar Que foi fora Se foi dentro Você vai falar Que é dentro Então você já é Incentivado Desde cedo A não levar vantagem E eu acredito Que é uma escola Sensacional Com a formação Do caráter Do indivíduo Eu queria que você Aprofundasse um pouco Essa questão Porque realmente Me despertou muita Atenção Essa situação Que eu confesso Para você Eu desconhecia Da onde vem Essa cultura Rogério Dessa prática Da ausência Do juiz Nessa área Do tênis O esporte Na verdade Ele iniciou Na França Só que ele se propagou Assim lá na Inglaterra Primeiro com seis E rainhas Então falam até Que é um esporte De reis E aí Começou Então Esse tipo de disputa Uma disputa individual Então de cavalheiros E aí Nunca houve Essa necessidade Com relação A arbitragem Obviamente Num nível Mais alto Um nível De competição Como nós vimos Os profissionais Como você falou Do Gustavo Kirtan Hoje temos aí Roger Federer Nadal Djokovic Obviamente Nesse nível Um pouco mais De alto rendimento Aí Existe a necessidade Do árbitro Mas essa parte Cultural Ela veio Dentro do nosso esporte Até hoje Assim Comparando Com alguns outros esportes Se for fazer Qualquer jogo De futebol De repente Dos nossos filhos Ou uma partida De vôlei Ou uma partida De basquete Sempre haverá A necessidade De um árbitro Para estar Interpretando Algumas jogadas Faltosas Ou não No tênis Os próprios jogadores Irão acusar Se a bola saiu Se foi boa Lógico que São raras Exceções Temos alguns Tipos de problema Existe um árbitro Fora da quadra Porque se haver Algum problema Dentro da quadra É solicitado Esse árbitro externo Mas não necessariamente Um árbitro Dentro da quadra Para fazer a contagem E para ficar falando Olha, você perdeu o ponto Ou você ganhou o ponto Rogério Eu queria discutir Uma questão Aqui Que a gente escuta Isso Eu não sei Eu não tenho a mínima Condição para afirmar Isso Se isso é verdade Ou não E é uma oportunidade Que eu tenho Inclusive de trazer Alguém que é do tênis A gente às vezes Escuta que o tênis É um esporte De elite Eu vi você falando De classes A A E Você concorda Com isso Ou isso é uma falácia Rogério? Na maior parte Para você poder ser Por exemplo Um atleta De homo-redimento Para você poder treinar Num volume mais adequado Aqueles que realmente Têm condições financeiras melhores Eles poderão ter Mais oportunidade Isso nós não podemos Estar negando Dentro da nossa realidade Porém hoje Nós temos já Espaços públicos Ao qual O tênis é inserido Nós temos alguns Outros projetos Inclusive Futuramente Eu posso vir aqui Conversar com você Mas estamos Namorando um projeto De tênis Nas escolas Que também vai ser Bem bacana Hoje Vamos falar que o tênis É um pouco mais democrático Principalmente aqui No interior Em São Paulo Existem alguns parques Públicos também Com quadros de tênis Mas em São Paulo A realidade Infelizmente Voltou a Elitizar um pouco mais O tênis Por quê? Existiu em São Paulo O boom imobiliário Ao qual Os espaços De quadros De tênis Que eram grandes Foram fechando Foram sendo comprados Então hoje Existem poucas Academias de tênis Em São Paulo E oferta e demanda A gente sabe O que acontece Muita gente Querendo praticar O tênis Poucos Lugares Ofertando Então o preço Acaba Subindo Mais alto Maravilha Você está assistindo O programa Empresários em Destaque Que agora vai para um rápido intervalo E volta na sequência Aos questionadores Aos que fazem a diferença Em um mundo indiferente Aqueles que não ficam De braços cruzados Fazem acontecer Vão em busca De novas soluções E respostas São essas pessoas Que nos inspiram A reinventar A nossa forma de ensinar Queremos os protagonistas Os empreendedores Os realizadores Queremos você que afirma Meu futuro Eu mesmo faço Vestibular Unisal Você está assistindo O programa Empresários em Destaque Que nesta terça-feira Traz o empresário Rogério Kamakawi Kawakami Kawakami Rogério Eu quero agora Essa segunda parte Do programa Conversar um pouco Com você Sobre questões Um pouco mais Existencialistas Até para o público Te conhecer um pouco melhor Nesse sentido Rogério Eu gostaria muito De saber de você Diante de tudo Que você viveu Até agora Nos altos Dos 40 anos de idade É isso? Gostaria de saber Como é que você Percebe Que conceitua Ou mesmo espera O futuro? Como nós abrimos O programa Eu espero Do futuro Primeiro da nossa nação Que realmente vai dar certo Do fundo do coração Eu acredito Que nós somos Um povo Trabalhador Nós somos Um povo Que nós conseguimos Ter essa diversidade Esse Nós não temos Problema nenhum Com relação Ao esforço Do trabalho Ao passo Que estamos Cada vez mais Conectados Cada vez mais Informados Então Eu acredito Que o Brasil Realmente Vai dar certo Com essa parte Um pouco mais pessoal Eu sou muito grato Pela minha família Primeiramente Pela minha esposa Pela minha filha Eu curto A cada momento Realmente Eu tenho Essa consciência Que esse tempo Passa rápido Minha filha Tem sete anos E todos os dias Eu curto ela De uma forma Assim Acompanhando Cada passo dela Sabe Desde quando ela tinha Um ano Dez anos Três anos Hoje com sete anos É uma delícia Cada parte Espero estar sempre presente Em todos os passos Da vida Da minha filha E que Eu consiga Na verdade Transmitir Metade dos valores Que o meu pai Conseguiu E minha mãe Conseguiram Me transmitir E assim É uma frase Que eu uso muito É pessoal Tanto empresarial Quanto pessoal Se as coisas Não estão dando certo É porque elas Não chegaram ao fim ainda Então nós temos Que continuar Tentando Trabalhando Porque Nós estamos Fadados ao sucesso Que legal Rogério Que você Compreende Na própria vida O contexto Da espiritualidade Espiritualidade Bom Primeiro é o respeito Por essa questão Perante aos meus pares Aos meus irmãos E aos meus colegas Eu acredito Que tudo É feito De uma De uma ação Que nós recebemos Através Assim De uma reação De uma ação Que nós Acabamos fazendo Então Se nós fazemos O bem Se nós Tentamos O máximo possível Não denegrir O irmão Não Não trazer Esse tipo De energia Eu acredito Que isso vai voltar Para nós mesmos Eu sou suspeito Para falar Dentro Dessa parte Eu Já Há algum tempo Eu sou Espírita Então O que Eu gosto Muito Dentro dessa Religião É porque Nós Fomos Assim Nós respeitamos Todas as religiões E frequentamos Todas as casas Então Eu me encanto Com Com as pessoas Evangélicas Na faculdade Nós temos Grupo De jovens Evangélicos E me encanta Aquilo Porque eu vejo Que é uma forte Que eles usam A palavra Para estar Juntando E fazendo Bem Assim como A minha esposa É católica Olha lá Mais uma coisa Que tem Na minha vida É uma católica Assim Bem Fervorosa Assim E Também me encanta Demais Assim Os cultos Os meus avós Eram budistas Acordavam de manhã Eu lembro Eu tenho aquela Consciência Que quando Eles acordavam De madrugada Para rezar Fazer oferendas Aos antepassados Assim Me encanta Na verdade Todas as religiões Essa parte espiritual Esse respeito Ao próximo E eu acho Que isso é muito Da nossa cultura Também Eu acho Que eu É por isso Que mais uma vez Eu vou elogiar O nosso país O brasileiro Ele consegue viver De uma forma Harmônica Com todos esses pontos Que plural Legal Que eu gosto De colocar Para os meus Entrevistados Que vem de uma fala Do Steve Jobs Que ele disse Que ele trocaria Toda a tecnologia Dele Para passar Uma tarde Com Sócrates Você Trocaria Toda a sua Experiência De vida Para trocar Uma tarde Com quem E por que Sem sombra De dúvidas Como eu já falei Da minha crença Chico Xavier Uma pessoa Que veio iluminada Uma pessoa Que abdicou Da sua vida Assim Pessoal Para fazer o bem A população E todos os ensinamentos Toda aquela luz Aquela calma É uma pessoa Que realmente Eu gostaria De encontrar um dia Talvez não nesse plano Com certeza Mas em outro plano Agora se eu te perguntasse Em relação a Chico Xavier Qual foi o maior ensinamento Que ele transmitiu Ao Rogério Você conseguiria definir Rogério? Ele Assim como o espiritismo Ele foi uma Uma pessoa Que assim Ele Ele procurou Passar as informações Não somente Pela pessoa Mas sim Pelo todos os ensinamentos De Allan Kardec Então acredito Que o maior ensinamento É aquele Amar o próximo Como a ti mesmo Na verdade Você deve sim Sempre se amar Eu acho que Existem aquelas coisas Assim As vezes as pessoas falam Ah não Eu amo mais A minha esposa Eu amo mais O meu pai Mas eu acho Primeiro nós temos Que nos amar Que eu acredito Que é o maior dom Que Deus nos deu A maior dádiva Que Deus nos deu E assim Você poderá retribuir Esse amor Para as outras pessoas Muito bacana Rogério Muito bacana Rogério Me diga uma coisa Se eu te perguntasse Para você Descrever o conceito Aqui O seu conceito De felicidade O que você me diria Rogério Olha Felicidade Eu vivo ela Todos os dias Felicidade É eu poder acordar Ao lado da minha família É poder passar Aquele tempo junto É poder compartilhar Momentos Com pessoas Poder compartilhar Momentos como esse Eu sou extremamente grato Por estar hoje aqui Conversando com você Conseguindo transmitir Um pouco Do que eu sou Não só como empresário Mas como pessoa Principalmente Porque o empresário Hoje Eu estou empresário Eu não posso falar assim Ah eu sou empresário Eu não sou empresário Eternamente A gente nunca sabe O dia de amanhã Assim como eu sou professor Universitário E tudo mais Só que Essa concepção De pessoa Eu acho que é o que Nós vamos levar Para o resto Da nossa vida Então a minha felicidade Na verdade É poder estar junto Das pessoas que eu amo E poder viver momentos Com elas E momentos como esse Que bacana Rogério Que bacana Rogério Percebe-se muito Que você tem Uma pré-ocupação Com o coletivo Isso fica muito claro No seu discurso Eu queria agora De fazer uma certa Provocação Rogério Se você fosse Hoje Ministro da Educação Ou tivesse nas mãos A maior patente Do esporte Quais seriam as ações Que você faria Para beneficiar A grande juventude Brasileira Através desse seu canal Que é o tênis Ou o esporte De forma geral Primeiramente Eu acredito Que investimento Em base Principalmente Na educação Se você tem Esse investimento Em educação Com certeza Você vai diminuir Criminalidade Aí O esporte Entra como caráter Também educativo E obviamente O sistema De saúde Também Ele vai Ele não vai sofrer Com tantas pessoas Enfermas E principalmente Se nós Colocarmos O investimento Na base Nas crianças Eles crescerão Também Com esse alicerce Para que quando Cheguem lá No ensino superior Ao qual eu Eu pego Aquela A pontinha Do iceberg Elas sejam Pessoas mais Preparadas Profissionais Mais preparados E com isso Nós podemos Melhorar Os investimentos Eu acredito Assim Se nós Eu acredito Muito em Causa e efeito Então Por exemplo Se o efeito É A educação Superior Não está Tão de acordo Com os índices Mundiais É porque lá Na base Não foi Trabalhado De forma Adequada E o que nós Vimos Em vários Governos É o que Tentar Consertar Já lá Na ponta Do iceberg Mas temos Que voltar A nossa visão Lá Para a base E o esporte Então Como eu mencionei Antes que eu sou Fã Da cultura Americana Com relação A isso Eu acredito Que possa te dar Um grande alicerce Como caráter Como pessoa Como resiliência Que hoje É uma das palavras Que está Aí Para a formação Do caráter E competitividade Também dentro Do mercado Empresarial Por que não Sim Rogério Bom De todas as perguntas Que eu fiz Para você Uma seguramente Você não sairia Ileso E a pergunta Que eu faço Para todos os meus Convidados Eu vou fazer Para você Agora Rogério Kawakami Para você O que é A vida Olha A vida Nós temos Aqui Nesse plano Nós temos Um prazo De validade Então Com esse prazo De validade Nós temos Que aproveitar O melhor possível Então aproveitar Sempre Todos os dias Os pequenos momentos Sabe o momento Que você Eu falo muito Da minha família Então O momento Que eu vou acordar A minha filha Que eu vou dar Um beijo Nela O momento Quando eu chego Tarde Lá da faculdade E eu vou lá Dar um beijinho Nela Eu sempre deixo Um ursinho de pelúcia Do lado dela Para ela saber Que eu estive presente A noite Então quando eu acordo De manhã Às vezes Ela vê Ela sabe Que eu fui lá Estar junto Com a minha esposa Também Com o crescimento Como pessoa Não só É um crescimento Financeiro junto Mas um crescimento Como pessoa mesmo Como entendimento Assim como Os meus amigos Então a minha vida Sabe Eu amo a minha vida Não trocaria ela Por nada Porque realmente Eu escolhi as pessoas Que hoje estão próximas Algumas vieram De forma espontânea Por acaso É como tudo Outras acabei crescendo Como família Então eu sou muito grato A Deus Por ter me proporcionado Essa vida Maravilha Rogério O tempo passa rápido demais Às vezes mais rápido Que a gente espera E nesse sentido Eu gostaria muito Quero já dizer Que para mim Foi riquíssimo Ter a oportunidade De ter te conhecido E ter a oportunidade De trocar Em um tempo muito breve Mais algumas ideias Com você E nesse sentido Eu gostaria muito Que você fizesse aqui As suas considerações finais Em relação A tudo isso Que a gente conversou Primeiramente Agradeço Essa oportunidade De estar te conhecendo De estar aqui Em Santa Bárbara O local que Também Eu gosto muito Tenho muitos clientes Aqui de Santa Bárbara Também fazer o convite As pessoas que gostariam De visitar lá A Raquetes Club Na frente do Ele fica Ele fica Lá na final Da Avenida Cílios Onde o pessoal Anda de bike Ali Onde o pessoal Acaba correndo Então vão lá Conhecer o tênis O squash A raquetinha Levam os seus filhos Estão de portas abertas Aqui Vocês tem A aula teste gratuita Podem lá Conhecer Podem jogar E depois a gente conversa Sobre qual é O melhor plano E com relação A parte acadêmica O que eu posso Falar para todo mundo Não parem de estudar Vi que um dos grandes Apoiadores aqui do programa Também é uma faculdade Uma universidade Então nunca parem De estudar Eu acredito que A educação E o conhecimento Contínuo Faz com que a gente Se torne Não só profissionais melhores Mas pessoas melhores Rogério Calacami Mais uma vez Saúde de paz Obrigado pela presença Volte sempre Agora você sabe O endereço da casa Passou a nos conhecer E eu mais uma vez Muito grato pela presença Obrigado Foi uma honra Você acabou de assistir Mais uma edição Do programa Empresários em Destaque Fique atento Aos nossos canais Para receber Outros conteúdos Do mundo dos negócios Um forte abraço E até mais Aos nossos canais E até mais